Muito bem, senhoras e senhores, chegou a hora, a gente vai mostrar agora um documento especial do CQC. Semana passada, a entrevista do deputado Jair Bolsonaro, eu diria que assim, ela foi além de um programa de humor. Ela provocou um debate nacional sobre racismo, preconceito, violência, né, falta de convivência. Nós vamos ver agora o que o deputado Bolsonaro justificou a sua entrevista. Ele disse duas coisas, que o CQC poderia ter trocado a pergunta, manipulado a pergunta, e ele também disse que talvez não tivesse ouvido bem a pergunta da Preta Gil. Agora você vai ver, nós fomos, vamos mostrar de novo, e fomos até o deputado Bolsonaro ouvir se ele confirma o que ele falou aqui, e você vai assistir e tirar as suas próprias conclusões. Deputado Bolsonaro no documento especial do CQC, dando uma entrevista a Danilo Gentili em Brasília. Olha isso. As respostas que o excelentíssimo deputado Jair Bolsonaro disse no Povo Quer Saber, aqui no CQC semana passada, deram o que falar no país inteiro. Gays, negros, minorias, personalidades, políticos, a população em geral comentou, cada um tem uma opinião, foi polêmico. Uma declaração polêmica feita na segunda-feira pode levar o deputado Jair Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. Eu não posso compactuar de forma alguma com frases ou com atitudes que demonstrem racismo. Ele mesmo caiu na armadilha da própria língua a ferina dele. O deputado Jair Bolsonaro nos deu um exemplo de mesquinheza e de pequenez. Bolsonaro tem se caracterizado como um deputado estúpido, mas ele foi eleito já com essa estupidez. Bolsonaro está em maus lençóis. As polêmicas declarações de Jair Bolsonaro ao CQC reverberam no país inteiro. Estamos aqui na sua cidade natal, deputado, para falar sobre isso. Com quem? Com o presidente da OAP do Rio de Janeiro. Vamos lá. Qual foi o grande agravante? Foi ele ter colocado público um pensamento ou é o pensamento em si? Ele não tem o direito, e nenhum de nós tem, de hostilizar, de agredir, de menosprezar, de desqualificar pessoas por conta da sua cor de pele, por conta das suas preferências sexuais. O repúdio à conduta do deputado é generalizado em todo o Brasil e nós esperamos que a Câmara dos Deputados esteja sensibilizada em relação a isso, porque precisa manter, limpar a imagem do Congresso. E seu filho se apaixonasse por uma negra? O que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. O povo se riu, porque meus filhos foram muito bem educados. Todo mundo ouviu em alto e bom som a pergunta que foi endereçada a ele. E segundo, a desculpa que ele dá, não, não estava me referindo a negros, sim a homossexuais. É tão preconceituosa quanto... Estava crente que a pergunta da Preta Gil era como você reagiria caso um filho teu tivesse relacionamento com um gay. Isso está claro. Ninguém tem o prazer de ter um filho gay, ou alguém tem, ou uma filha lésbica. O deputado Bolsonaro, cada vez que fala, ele piora as suas declarações. O deputado, inclusive, faz menção a cotas. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médium cotista. É discriminatória essa declaração do deputado que não aceita, que diz não aceitar ser atendido por um médico cotista, ou seja, um médico negro. O que se discute hoje no Brasil são cotas raciais. E por conta disso também corre o risco de ser processado por quebra de acordo parlamentar. Eu fiquei um pouco surpreso, porque a gente fez o papel dele. É tudo o que a gente não quer ouvir, tudo o que a gente não quer ver no congresso. Eu acho lamentabilíssimo. Foi um furo que vocês deram, no bom sentido. Porque o Bolsonaro... O que você vive dando furo aí é impressionante. Ele acha que o homossexualismo é uma questão de maus costumes. Ele é uma voz da direita. E eu acho importante que haja uma voz da direita, por mais destrambelhada que ela seja. Espero que da próxima vez as pessoas considerem esse tipo de bobagem que ele falou, né? E não votem mais. Eu fiquei intrigado no seguinte. Eu tô querendo saber, vocês podem botar lá no CQT. Eu queria saber o que o Bolsonaro faria se ele ganhasse uma nota preta. É verdade, né? É verdade. O CQC me enviou aqui pra Brasília pra encontrar o deputado e fazer de novo algumas perguntas pra ver. Ele se explica? Ele mantém? Enfim, ele é maluco? Ele é polêmico? Vamos tentar falar com ele? Tô vendo aí que a declaração que o senhor deu ao CQC, que a gente tá aqui como direito de resposta, colocou o deputado em tudo que é jornal aqui, ó. Essa charge aqui com a camisa de nazista saiu onde? É de vocês, é do próprio Marcelo Taz, né? O Marcelo Taz? Sim, com uma negra no chão que levou porrada de mim, né? Até aqui tem o bloco do Taz, né? Mas gerou também aqui, ó. O senhor saiu do lado da Preta Gil. Eu não gostaria de ter essa foto do lado dela e porra alguma, né? Nem embaixo. Nem em cima. O comportamento dela me atrai pra nenhum pensamento. Temos também o senhor na capa da Folha, onde o senhor Jorge, Robson Caetano, personalidades negras do país, condenam a sua declaração ao CQC. O senhor também foi, inclusive, capa do Jornal da Câmara. Bolsonaro quer ir ao Conselho de Ética para explicar frase considerada racista, por isso que estamos aqui. O senhor foi capa de tudo que é jornal aí, graças ao CQC. Eu tenho o direito de falar, né? Eu tenho imunidade pra isso, não é? Pra defender o que, bem entendido, se chama de maluco, é outra história. Agora eu não me chamo aqui de homossexual, de racista, nem de ladrão. Viadinho. Eu aqui não agasalho essas políticas, né? Como o governo quer impor aqui. Nem o croquete. Porque o governo, o croquete fica doido pra você, pra você enquecer. Inclusive o governo quer impor aqui um kit gay nas escolas do primeiro grau. Aí não dá. Aí você comenta. Inclusive é bom o senhor tocar no assunto, porque já estivemos aqui um tempinho atrás, falamos com o Jean Wyris, deputado. Ele falou do senhor, lembra? Sim, sim. E eu te... Olha só. Está há um mês aqui, você arrumou algum adversário político? Hã? Não, sério, tem um em casa, tem um deputado Jair Bolsonaro, que se coloca publicamente como um adversário. Porque ele é contra o quê? Ah, ele é contra a extensão da cidadania, a população LGBT, ele é a favor da pena de morte. Agora, olha aqui, esse aqui, esse aqui é o Bolsonaro, nadando, certo? É o Bolsonaro que não gosta de certas, que é contra práticas, está com o peito peludo aqui, barriga peluda, não é? É, mas aí... Não sei. Olha aqui. Ué. Ficou lisinho. Ele se depila, então? Fica aí, se você quiser usar contra ele um dia. Não, não vou usar. Você está chegando agora, eu estou te dando. Danilo, olha só, eu não vou usar de golpe baixo, eu não faço, não uso desse expediente. Bom, então vocês viram a repercussão com a declaração do deputado no CQC deu nos jornais, viu o que o Jean Wyllys pensa do deputado. E agora, vamos rever o que o povo quer saber com o deputado, onde o deputado vai poder dizer, mantenho, é isso mesmo, entendi certo, entendi errado e tal. Vamos lá? Vamos lá. Alô, deputado, você é briguinha, estou sem casa, como essa mulher te aguenta? Ela, quando começou a namorar comigo, ficou preocupada, mas logo depois viu que realmente eu sou uma pessoa excepcional, desde de casa, sem problema nenhum, sem violência. O senhor é uma pessoa excepcional. Quem prova desse néctar, jamais esquece. Minha vida, é... É uma mulher apaixonada por mim, pô, tem uma criança lá de cinco meses em casa, pra provar que estou nativa ainda. É o primeiro casamento? Terceiro e último. O senhor é bom de conviver, então. As que me deixaram... É uma convivência fácil. Não, as que me deixaram, depois se arrependeram. O que você faria que você pegasse seu filho fumando um zinho? Daria umas porradas nele, pode ter certeza disso. Torturaria ele? Se agir com energia, torturar, vai ser torturado. Todo preso hoje em dia diz que foi torturado. Como o pessoal do regime militar que foi preso, todo mundo diz que foi torturado, tá certo? É uma defesa de quem está detido, tá ok? Agora, é o que eu disse aqui, repito. Se agir com energia é torturar, então vai ser torturado. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça, que eu tiver uma boa educação. Com um pai presente, então eu não corro esse risco. Pai presente, filho machão. Com um pai presente ajuda na educação dos filhos. Eu não tenho preocupação no tocante. Esses quatro moleques, bem resolvidos, graças a Deus. E a menina que está chegando aí? Está chegando no mundo mais liberal. A mãe dela é mais enérgica do que eu. Você já tomou uns tapas da mãe dela? Não, não, não. Eu que já dei uns tapinhas nela. Opa, olha, uma nova manhã vai sair em tudo que é jornal, hein? Se te convidarem pra sair no desfile gay, você iria? Eu não iria, porque eu não participo de promover os maus costumes, né? Se um desses gays que vai na parada gay quiser votar no senhor, o senhor aceita o voto? Aí não tem problema nenhum. O voto é muito bem-vindo. Eles estão votando no macho, eles não querem votar em boiola. O que o senhor é contra as cotas raciais? Porque todos nós somos iguais perante a lei. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. Nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Sim, sempre fui contra, porque todos nós somos iguais perante a lei. E a Constituição diz que o acesso ao terceiro grau é pelo mérito. E não existe essa história de política afirmativa. Todos são iguais. Até quem usa a decota, no meu entender, tá assinando embaixo que ele é incompetente. E se o seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Porros de risco e meus filhos foram muito bem educados. E não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. A resposta dada por mim não se encaixa na pergunta. Ou eu errei e não entendi a pergunta, ou vocês, já que foi uma bateria de perguntas, na hora de editar, editaram o... Senhor deputado, realmente era uma pergunta de cada, e a Preta Gil só tinha uma pergunta pra fazer ali. Tudo bem, então não há dúvida no tocante é isso. Eu quero até crer que eu não tenha entendido a pergunta. Até porque eu não gosto da Preta Gil. É um direito meu não gostar dela. Pra ela se chamasse Branca Gil? Não, sem problema. Não, é a mesma coisa. O comportamento do próprio blog dela é disso. Ela participa de palavras dela. Suruba, tá certo? Ela agora tá com a marca de sexo virtual, tá ok? Eu responderia o seguinte, né? Se eu tivesse entendido a pergunta, é problema dele. Ele é maior de idade, é problema dele. Agora eu pergunto, eu quero responder por mim com essa fotografia aqui. Eu queria aqui que você que está assistindo televisão, dissesse quem é essa pessoa. Se ele é negro, se ele é branco, se ele é pás, se ele é japonês. Negro. Pra mim é negro. Então a minha esposa é irmã dele, e ele é meu cunhado. Como é que eu sou racista? E eu aceitaria meu filho namorar com qualquer pessoa, desde que seja alguém que não tenha o comportamento, desde a Preta Gil, realizando aí surubas, de sexo com quem quer que seja. Se meu filho quer curtir, ele curta o que ele quiser. Não tem problema nenhum, logicamente. Ele pode curtir um cumprido? Não, não. O que ele quiser, senhor deputado. Eu não tenho qualquer informação que um filho meu tenha um comportamento homossexual com quem quer que seja. Tá ok. Então é... Tudo que esses bichos têm por oferecer, as mulheres têm e é melhor. Muito bem. Olha, duas coisas eu tenho a dizer agora pro deputado Bolsonaro. Nós ouvimos com todo respeito o deputado, porque ele foi eleito, viu gente? Tem gente que acha que resolve essa situação, caçando o deputado. A gente não pode esquecer que ele representa uma série de pessoas, inclusive, que não assumem as coisas que ele falou. Mais de uma vez, tá? Agora é o seguinte, o deputado mostrou uma foto de uma pessoa pra justificar que ele não é racista. Eu gostaria de mostrar pro senhor, deputado Bolsonaro... Que falou que não tem orgulho, né? Uma foto, é... E que o senhor soubesse o seguinte, esta pessoa que está aqui comigo se chama Luísa, ela é minha filha, ela estuda direito, essa foto foi feita em Washington, onde ela vive hoje, ela ganhou uma bolsa pra ser bolsista da American University, dessa universidade que está aí, é estagiária da OEA, da Organização dos Estados Americanos, ela é gay, e eu tenho muito orgulho de ser pai da Luísa. Tá certo, deputado? Aproveitando o ensejo, aproveitando o ensejo e contando particularidades, eu gostaria de dizer, pai, mãe, que o Carlinhos do futebol não é bem meu amigo. O resto das informações, busca com o pessoal aí da rua. Exatamente. É boa a gente dizer... Gente, é hora de conviver com as pessoas, você entendeu? Amor, respeito, não depende de orientação sexual, de raça. Nós estamos em 2011. See you.